O Piauizão Vibrante finalmente ganhou uma na temporada de 2015, juntando com a de 2014. Já eram 17 jogos sem vitórias, uma trajetória negativa impressionante. Foi ontem à noite a Piripiri e conseguiu fazer 1x0 diante da equipe do 4 de julho e agora vai para o confronto com o River no domingo que vem. As duas equipes piauienes na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, o jogo é de enorme importância para o Rubranil, que precisa somar pontos para garantir uma vaga nas semifinais e o Tricolor, evidentemente, para se aguentar na primeira posição. O outro resultado do interior do Piauí foi no nosso litoral. E o Parnaíba, jogando em casa com o apoio da sua torcida, caiu diante do Caixara de Campo Maior por três tentos a dois. São momentos que foram registrados ontem na quarta rodada do campeonato piauiense fora de Teresina.